É, você trabalha aí com provolone? Com provolone, Cláudia. Dá pra você mostrar aí? Pode fazer aí, pode fazer. Ah, claro, vou pegar o queijinho aqui na geladeira, a gente dá início. Ele tem que estar gelado ou não? Ele tem que estar bem gelado, provolone cortado em cubos, olha, em cubos não muito pequenos, porque se cortar pequeno, ele não vai, ele vai derreter, tá? Bem geladinho, cortadinho, sem a casca. Aí você pega ele, passa na farinha de trigo. Esse processo é importante, né? É importante, que a farinha de trigo vai selar o provolone e não vai deixar ele estourar, tá? Olha, no próximo jogo do teu time, você pode fazer isso pra ir saboreando. Ovo batido. Não é? Durante o jogo. Ovo batido. É bem rapidinho, Cláudia. Farinha de trigo, zoião. Isso. Fazer provolone a milanesa, queijinho a milanesa, é bem rapidinho. Aí você passa nos ovos batidos, com uma pitadinha de sal. Depois, a gente escorre bem aqui. Tá. Tem que parar bem, tá, Cláudia? Porque senão ele abre. Escorre bem. Ai, ó, não é aqui não, ó, eu fazendo coisa errada aqui, é na farinha de rosca. Tá, vai farinha de trigo, ovo, farinha de rosca. Aí joga na farinha de rosca. O empanamento clássico, né? O empanamento clássico. Aí você empana bem ele aqui. Aqui que eu vou te contar o segredinho. Tá. Dos restaurantes, dos bons bares, né? Você vai retirar ele aqui. Essa tua farinha é farinha de pão. É farinha de pão. Dá pra notar, porque a qualidade é muito maior. É, com certeza. Até o visual é mais bonito. Você retira ele aqui e vai levar ele ao freezer por 15 minutinhos, Cláudia. Ah, é por isso que o meu estoura. É, porque se você fritar ele em temperatura ambiente, ele vai estourar. Então ele tem que... Mas peraí, ô Roberto, como que ele vai pro freezer 15 minutos e quando você frita, ele tá quentinho por dentro dele? Ele tá quentinho. Não, mas ele não chega ao ponto de congelar, sabe, Cláudia? Ele vai só dar aquela firmadinha. Ele não vai congelar. Ele vai dar aquela firmada que ele necessita e depois a temperatura vai chegar no óleo. Olha, empanadinho, o nosso não vai nem pro freezer. O nosso eu já vou fritar. Tá? Podemos fritar, Cláudia? Ah, mas você pode sem ir pro freezer? Vai dar certo? Claro. Então por que você me mandou levar pro freezer? Ah, pra você fazer como manda o figurino. Bom, 10h26, hora de almoço. Lógico, quem acorda cedo tem que almoçar cedo. Tá almoçando já. Eu tô vendo. Tá gostoso? Tá gostoso, fez esse pernil? Ele gosta, Rafa. Tá bom? Porque antes o Roberto vai falar lá. E os nossos queijinhos? Tô fritando aqui, Cláudia. E os outros fritos? Deixa eu ver. Olha lá, ó. Já tá aqui, ó. E ele fica... Dá pra você mandar pra cá, pra teste? Dá. Só pra gente ver se ele fica molinho dentro? Fica, fica. Na verdade, Cláudia, ele fica molinho. Ele não fica totalmente, porque ele não pode ficar, né? Porque senão ele vaza. Ô Roberto, conta de novo a dica que você passou pra não estourar, que eu acho que esse é o maior problema que acontece em casa, né? Conto, claro. Depois que vou... Primeiro você tem que empanar o queijo gelado, tá bom? Faz o empanamento farinha, ovo e farinha de rosca. Aí fez esse empanamento, você vai levar ele pro freezer por 15 minutos, tá? Que aí ele vai firmar, dá aquela firmadinha que o queijinho necessita e você vai ter o queijinho perfeito. E o óleo tem que estar em que temperatura? Ah, tem que estar quentinho, porque se ele ficar morno, o seu queijinho ele vai estourar. Agora, você não falou, mas essa dica aí, o que você tá fazendo é muito importante, porque você não corre o risco de se queimar. Não, não queima. Não é? Porque você já coloca direto na escomadeira e frita com ela. Coloca em pequenas porções, tá, Cláudia? A gente não pode fritar muito, porque senão não vai dar pra... não vai ficar perfeito. Aliás, tudo, viu, gente? Salgadinho, tudo que você for fritar, assim, de salgadinhos pra festa, panela pequena e poucos dentro. Isso, Cláudia. Isso daí é o que dá certo. Verdade. Tá com a cara ótima. Quanto custa, gente? É caro, né, isso? Uma porção, ela vem, assim, em torno de 22 quadradinhos, de 20 a 22 quadradinhos de provolone, tá 60 reais. 60 reais? 60 reais, Cláudia. E aí, fazendo em casa, por quanto sai? Ah, menos da metade do preço. Poxa, vale a pena, né? E aqui é só cortar em tiras grossas o provolone. O pernil tá gostoso. Maravilhoso. Vamos experimentar as de provolone também, né, Cláudia? Vai lá, experimenta, cuidado que tá quente, tá? Uhum. Tá muito quente? Não, tá tanto, não. Não? Ele fica... Morre, hein? Ele fica... Não, você não vai queimar a boca, não, Fih. Ele fica molinho, assim, bem molinho por fora e dentro ele fica firmezinho. Gostoso? Bom. Igual de barzinho. Igual de barzinho. Uhum.